Estas que é de capitão, com magnetismo em minha mão Eu farei Kaido pagar pelo que fez O roubado me enganará mais uma vez Brinquem com os peixes pequenos Não me minto rir dos meus companheiros Se não pague, faz pague, que é só Tempo ir pra crass, foda pra crass e pingue-mão